Saudações Rubro Nieves, eu vim aqui só para fazer um short, para falar sobre o jogo de ontem. Flamengo primeiro tempo, um time arame liso, que chegava na frente da área do Volta Redonda e não sabia o que fazer. Quer dizer, alguns participantes do grupo do canal Bruno Baez acharam que foi o corpo maior de jogadores para derrubar o Vitor Pereira. Eu acho que não foi, eu acho que foi um time que não se encontrou no primeiro tempo, a postura mudou completamente no segundo tempo e a gente viu o Flamengo virar a partida. Mais do que se encontrar ou não com um esquema de jogo, tem que mudar a postura. E muito confiante, 2x0 contra o resenha do posto de jogo. Saudações Rubro Nieves, um beijo do Gordo!